Você, como o cara da frente do negócio, como o empresário, o cara que vai pagar o cachê desse artista, além de ele ter talento e de um bom material, o que é importante para o cara hoje entrar no Santa Marta? Olha Marcio, quando eu entrei, eu estou há 5 anos trabalhando com casa noturna, com bares e tal, desde 2018, e eu tinha uma visão totalmente diferente, por eu ter tido a oportunidade de mudar minha vida através do Marte Relacionamento, eu imaginei que eu pudesse fazer isso também dentro dos meus negócios, poxa, se o cara é cantor, se o cara diz que canta, eu queria dar a oportunidade, mas eu comecei a perceber que não era isso, sabe por quê? Porque eu tenho um negócio, o meu negócio, ele não é para dar oportunidade, o meu negócio é para gerar o quê? Renda, para pagar os seus salários, para pagar imposto e para sobrar dinheiro, então eu não poderia colocar uma pessoa, por exemplo, que comecei a cantar ontem no Churrato dos Amigos e me indicaram aqui para eu cantar, meu amigo, você precisa primeiro, a primeira coisa que eu pego do cara, passa a sua rede social, eu vejo a rede social do cara, não tem uma foto de qualidade, não tem um clipe feito em casa, caseiro mesmo, com o cara com a voz dele, voz e violão, cantando, não tem nada, e o cara quer cantar num bar como Santa Marta, no It, no Lachete, seja lá, Espaço Num, é muito complicado hoje, e muita gente acha que, poxa, mas o cara não quer dar a oportunidade, cara, primeiro, prepare o teu material, não só material de música, mas, poxa, uma boa foto, porque daí beleza, eu vou lá e eu contrato, o Márcio cantor, Márcio, eu preciso do teu material aqui para poder colocar no flyer, ah, só um pouquinho, vou tirar uma foto, vou ver aqui no meu, o cara não tem o material profissional para poder estar nas casas hoje em Curitiba, ele não vai cantar, ele não vai tocar. É, o material, gente, é o básico do básico. E ainda, e ainda, é o básico do básico. E ainda as pessoas não tem, Márcio. Eu acho que é difícil, o cara, às vezes, não tem, muitos reclamam que não tem condições, né, e acho que pode passar uma impressão de que a casa, o empresário está esperando um material fantástico, um clipe gravado, não é isso. Pode ser, inclusive, a coisa feita, como você falou, caseira, mas que seja honesta, que seja feita com verdade, a minha verdade é essa e eu quero uma oportunidade dentro dessa verdade, existe possibilidade? Você vai ser honesto. É, hoje nós avalemos o quê? Aonde a pessoa toca hoje? Aonde a pessoa toca? Porque pensa comigo, se eu sou jogador de futebol, vou dar um exemplo, poxa, eu quero jogar em grandes times, mas eu começo jogando nos grandes times? Muito difícil, né? A gente sabe da realidade. Então, isso eu não estou falando que nós somos grandes, nada disso, eu estou falando no sentido da pessoa iniciar o projeto dela. Então, poxa, eu vou tocar no barzinho do meu bairro, eu vou tocar nos aniversários, existe uma sequência, entendeu? Por exemplo, existe um bar perto da minha casa, que é um grande amigo meu, Giovanni Daga, né? E, cara, sai muita gente boa de lá para trocar nos bares, porque de vez em quando eu vou lá tomar um, eu vou comer alguma coisa com a família, próximo da minha casa, eu vejo e falo, ei, Giovanni, de onde que é, como funciona e tal? Me passa os contatos e eu coloco. Por quê? Porque eu fui lá e vi o cara, agora os caras, eles não tocam em lugar nenhum, não tem visibilidade nenhuma, fica mais complicado. Mas hoje, se eu tenho um bom material, se eu tenho, digamos mesmo, que de forma caseira, amadora, eu tenho esse material ok, o Santa Marta, ele abre essa oportunidade para o cara apresentar o material e ser avaliado? Abre. Ou não só o Santa Marta, mas o grupo de modo geral, porque a gente está falando aí de sertanejo, basicamente sertanejo, pagode e DJ, é isso, né? Qual é o caminho para quem está assistindo a gente aí e, de repente, tem essa vontade de pautas, às vezes, coragem, iniciativa, qual o caminho que o cara tem que seguir? É, hoje, o que nós fazemos hoje? Hoje nós temos um produtor, né, que é o Júlio, hoje ele cuida de toda a programação das casas. Grande Júlio. Então, ele é o nosso gaiteiro e produtor, tá falando, tá até saindo agora um pouco da gai, tá cansado, tá ficando velho, tá ficando velho, tá ficando Calma, calma que eu preciso de você lá com o gaiteiro também. Então, o que a gente fala? Vai até uma das casas, entenda o que que hoje nós oferecemos para o cliente. Por que que nós temos que pensar hoje? É no cliente. Nós não estamos ali por nada, né? A gente está ali para oferecer uma boa qualidade de atendimento, uma boa música, uma boa comida, bebidas de qualidade. Claro. Então, a pessoa vai lá e entenda, poxa, será que eu consigo realmente fazer o meu melhor aqui? Ou ainda não é meu momento? Meu momento. E eu tento, em alguns momentos, assim, explicar para os artistas, Wagner, que a gente não precisa aqui falar de números absolutos nem exatos, mas o Santa Marta tem um parte do seu faturamento revertido em investimento da marca. da marca Santa Marta, ou Itch, ou do grupo. Existe uma equipe que tem um custo mensal para fazer isso. Para fazer isso existir, essa marca ter credibilidade. O artista indo ali, ele se associa a essa marca. Então, independente do padrão do seu material ou do seu talento, mas ele tem que ter a consciência de que a partir do momento que ele sobe no palco e pega o microfone daquela casa, ele está associado a tudo isso. Exato. A toda essa responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não reflete especificamente em investimento. Mas a gente está falando de um... Hoje o grupo emprega quantas pessoas? Hoje nós temos, direta e indiretamente, mais de 350 pessoas. 350 pessoas que são basicamente empregadas através de serviço de comida e bebida e música. E segurança. Lógico, né? De um modo geral. Mas assim, a música é tão importante quanto a qualidade da comida e da bebida. E você vai entregar uma comida de qualquer jeito, feita de qualquer jeito, não faz sentido. Então, o artista precisa entender que a importância dele é também... A maioria que eu conheço não gosta de se ver assim. Mas o artista, ele é um produto. Ele tem que se ver como um produto. Ele tem que se comportar como um produto.